Bom dia, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco e aqui nós vamos jogar o DR, um jogo de apocalipse, sobrevivência e estratégia. DR é um jogo que não teve muito reconhecimento, mas ele é maravilhoso apesar de ser muito simples. E eu tô começando a produzir conteúdo agora, tenho zero conhecimentos e zero equipamentos, mas eu tô dando o meu melhor pra alegrar meu dia e se eu puder alegrar o seu dia também, vou ficar muito feliz. Então, vamos lá pra gameplay. Aqui, eu tô na floresta, dentro do meu acampamento, eu tenho também um ermo, entendeu? Eu posso pegar os itens e os inimigos dos dois biomas. Vamos cortar a lenha com a mão? A gente vai dar uma acampada aqui. E vamos ver o que dá pra fazer, né? E as missões dos sobreviventes. Vamos ver o que vai rolar. Preparar a cabana. Agora chegou a hora da gente fazer uma parada. Pega tudo de volta. E é o seguinte, ó. Vamos começar a organizar. A ferramenta, a bike, a gente vai botar o alfinete aqui, ó. Um alfinete. Pega na ferramenta. Um alfinete. Nesse bichinho aqui. Um alfinete. Na vodka. Bota um alfinete. Nesses panos aqui, ó. É necessário. De vez em quando você precisa deles. Se você quebrar uma costela, tá ligado? Você vai precisar desses panos. Eu coloquei alfinete neles. Não sei. Dez. Pronto. Agora eu coloquei. Água. Eu vou colocar aqui alfinete em dez. Só que a gente nem tem isso, tá? Eu tenho pouca água aqui, mas eu sei preparar. Se eu fosse... Você que não sabe jogar. Tem que andar com bastante água. Bastante água mesmo. Não invente de andar com pouca água, não. Senão você vai morrer. Você pode ver que eu sei jogar. E eu economizo muita coisa. Panela, pelo menos uma também. Ah, esse aqui também eu vou marcar no alfinete. Esse aqui também. É... Atadura esterilizada. Marca pelo menos umas dez aqui. No alfinete. Lanterna. AD, cara. Inspirador. Marca também. Uns dois. Porque esse aqui... Esse respirador ele quebra muito rápido. A mochila. Com certeza só marcar no alfinete. Geralmente, as coisas que você tá equipado, elas não brocam, tá? Não precisa ficar muito preocupado, mas é bom você marcar. Tá bom. Não precisa de mais nada. Pelo menos... Uma faca agora, né? Bota pelo menos uma faca aqui. As munições também. As munições também. As munições. Tá. Agora chegou na... Chegou na hora de revelar o porquê que eu tô fazendo isso. Aço. Dessa faca aqui também. Faca de aço. Linha. Sempre tem a linha também, cara. Se você não tiver... Linha e agulha. E você se cortar, você tá fudido. Deixar aqui sem linhas. Um analgésico também, velho. Um analgésico, mesmo que você esteja fudido... Ele faz você poder caminhar ainda. Pronto. Cigarros. Dez cigarros. E... Dez desses carinha aqui também. Olha só. Estamos cheios de itens, né? Só que agora que a gente colocou no alfinete... Só fica aqui os itens que a gente marcou. Pessoal. Legal pra caramba isso. Você que não sabe jogar, provavelmente não sabia. Mas... Quem... Tem pelo menos um pouquinho de... De noção desse jogo, já sabe. Bom... Ou era pra saber, né? Comenta aí se você... Joga esse jogo, se você sabia dessa. Dá pra você colocar alfinetes nas coisas. Vou tomar uma... Umas garrafas d'água. E dormir agora. Um espectador na live. É o começo. Começo de nossa jornada aqui, né? É assim. A gente vai arrumar a cabeleira aqui. Cortou a cabelo quando tiver... Sem inscritos. Não. É demais, né? Não sei. Quando que eu devo cortar a cabelo? Será? Vamos ver esse frigo aqui. Comer ele. Tá bom. Agora a gente vai... Ver os mascotes. Ele tá com fome. Dá uma coisinha pra ele. Pronto. E tá bom. Vamos logo na Vila Pesqueira. Vila Pesqueira. Procurar. Não. Entrar. Missões. Olha só. Temos missões aqui. Descrua a toca. O garçom bateu no mapa pendurado atrás dele. Muitas criaturas perigosas já se transformaram... Já transformaram essa zona em território de acasalamento. Descrua a toca deles. Será que é perigoso pra gente? Eu não sei, velho. A gente tá fraco ainda. Chegou uma mensagem urgente. Uma unidade da nossa base precisa de reforços. Vai lá ajudar. Tá. Caçada. Acabei de receber um pedido de carne. O que acha que é caçada? 10 carne crua a gente precisa. Conta o depósito. Pegue essa caixa. Você tá vendo essa cruz no mapa? Enterra a caixa aqui. E nem pense em abri-la. Entendido? Ok. Encomenda. Vamos precisar de 10 orelhas de veado. Ok. Vamos ver logo essas missões aqui. Pera aí. Tá longinho, hein? Tá meio longinho isso aqui. Vamos primeiro nessa? Essa aqui que tá mais perto. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Por que a gente tá andando devagar? Nossa, tá muito lento. Muito lento mesmo, cara. Que isso. Vamos aqui. Se tiver difícil, a gente vai ter que fugir, tá? Se tiver difícil, a gente vai ter que meter o pé. Cheguei ao local e, após alguns minutos, uma matilha de lobos avançou contra mim. Lobos. Matilha de lobos. Lobo é pesado, hein? Não sei se vai dar pra nós, não. Dois lobos, acho que dá. Eu vou ficar parado. Vou ver no que vai dar esse aqui. O que eu vou fazer? Eu vou ativar logo esse... Esse... Carinha aqui. Mano. Eu vou sair de perto aqui, cara. Eu vou trazer também o corvo pra cá. Esse lobo que já tomou um pouco de dano. O que eu vou fazer? Eu vou encostar nele. Eu vou bater logo com a clava. Ele me mordeu. Quanto de dano ele vai tomar? Ele tá tomando 15 de dano. Ou seja... Ele não vai morrer. Ele não vai morrer, cara. Eu vou ter que bater ele de novo. Pronto. Encerra o turno. É. Foi mais de boa do que eu pensei que a gente poderia morrer aqui, tá? Sério mesmo. Eu pensei que a gente ia morrer. Mas não vamos morrer, não. Olha só. Esse lobo ali, ele tá na bosta agora. Vou te mostrar o porquê. Ele caiu numa cobra. Ele tá sendo envenenado. E agora vai ter o cogumelo. Eu vou deixar o corvo ali, onde ele tá. Ok. Vamos encostar nesse lobo agora e matar ele. Eita, porra. Errou. Ele esquivou. Matamos o lobo. Por consequência, a gente já vai conseguir a carne. Eu acho que a gente vai conseguir a carne. Ah, não. Não conseguimos toda a carne. Pegamos só cinco. Vamos comer esse aqui? Não. O que que eu posso comer agora, cara? Começa a merda aqui, né? Eu vacilei, eu não trouxe nada. Vamos nessa outra missão aqui. Fui até lá o mais rápido que pude. A situação não era boa. Os bandidos já haviam invadido o acampamento. Invasão de bandidos, caralho. Tomara que sejam fracos. São três. Três bandidos. E agora? Esse aqui está armado com uma pistola. Esse outro aqui com uma pistola. É, o negócio não é bom não, viu? Eu vou... Eu vou me afastar. E vou ver o que vai acontecer. Eu vou tirar esse carinho também daqui. Vamos ver. Tomou um tiro. Tem um tiro, quase matou. Deu um tiro, quase matou. Caramba, velho. Está legal aqui não, viu? Para nós. A boca aqui está quente. Deixa eu ver. Ai, que merda. Olha só que merda, cara. Que merda, cara. Tomando no cu aqui. Vamos bater nesse cara aqui. Um covo. Temos um pouquinho de dano nele. Não, por que que ele não atirou, velho? Ah, não. Que retardado. Era para ele ter atirado. O cara é burro, mano. Que burro. Agora bate isso aqui. Ele vai morrer agora? Deixa eu ver. Não. Ele não vai morrer. Mas eu vou sair de perto. Esses caras aqui são perigosos, tá? Eles são perigosos. São de pistola. E aquela pistola dá um dano miserável. 20 a 50. Olha só. Eu vou sair de perto. Eu vou chamar o covo também para cá. Posso bater nesse cara. Batemos nesse. Tirar o covo de perto também. Eu vou continuar parado nesse mesmo lugar. O que que eu faço agora, cara? O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Eu vou encerrar o turno. Eu vou trazer o covo para cá. Vou bater nele. E vou colocar ele aqui nessa esquina. Estamos safe. Boa, caralho. Tá no lugar que eu queria. Olha só o que a gente vai fazer agora. Ah, não. Nós acertamos o cara que tá lá atrás. Só tem um alcance de um quadrado essa arma, velho. Que arma... Que arma desgraçada. Agora a gente vai tomar no cookie agora. Vamos bater nele. Vamos ver. Tomara que ele atira no covo. Atirou no covo. Ai, que... Sorte, velho. Sorte não, cara. É tudo friamente calculado, tá? É tudo friamente calculado. Vamos chamar o covo para cá. E vamos bater nele. Atirou no covo de novo. Ih, ele veio direto para mim, velho. Fudeu. Bate. Vai morrer agora. Ele perde 10. O covo dá a quantidade de dano. Vamos matar esse cara logo, velho. Mata esse cara logo. Pelo amor de Deus. LilJ99. Valeu aí, cara, pelo... Por seguir. Eu ainda não... Não configurei o aviso. Você já jogou esse jogo? Como é que você está? O que você manda de novo ir para a gente? Vamos usar o kit médico nos caras, né? Ajudamos eles. Eles lutaram. Lutaram aí com a gente nessa batalha. Morreram, infelizmente. Mas a gente continuou vivo. Vamos pegar esses itens todos. Vamos ver cadê as missões. Onde o depósito? Onde é que está? Lá na puta que pariu. 40km de distância. Esforço. Vila pesqueira concluída. Encomenda. Só tem essa missão agora para fazer. O resto a gente faz no caminho. É, demora um ano agora para a gente chegar lá. Mas tem que ser feito. Estamos aqui em Olonites, na Vila Pesqueira. Tudo correndo bem. Não morremos. Não nos ferimos. Encontrei um local no mapa. Certamente dará um bom esconderijo. Bora cavar com a pá. Ouvi um barulho suspeito. E prestando muita atenção, percebi que o farfalhar vinha dos arbustos. Que bom que consegui esconder o depósito a tempo. Podemos nos esconder ou averiguar o arbusto. Vamos esconder, cara. Depois de alguns minutos, vi uma pessoa saindo do mato com o cachorro na poleira. Podemos jogar uma granada. Só que eu deixei minha granada no acampamento. Que merda. Saltar do esconderijo e atacar. Cara, por que a gente vai atacar, velho? O cara está com um cachorro. Eu soltou com um corvo. Meu corvo vai fazer o que nesse cachorro dele? Porra nenhuma. Olha só. Ah, o cachorro está sozinho. Falou que era um cara e um cachorro. Beleza. Você estava dizendo que era um cara e um cachorro. Bom. Metei a flechada nele. Mais uma. Morreu. Conseguimos mais um pouquinho de carne. Cuidei dos inimigos. Agora eu preciso sair daqui logo. Antes que mais alguém me encontre. Abatei esse cachorro aqui, né? Peguei uma carnezinha de cachorro. Carne e ossos. Porra, velho. Vou ter que alimentar esse carinha aqui. Mais um pouco. Tá bom. Já dá para ele me ajudar agora. Agora a gente vai voltar para o acampamento. É uma vida de vai para lá e vai para cá. Parar aqui no acampamento um pouco. A gente tem que pegar agora as orelhas de viada. Vai durar 38 horas. Ok. Agora a gente procura. Orelha de viado. Achamos. Falta 6. Mais uma. Falta uma só, cara. Vou fumar um cigarro aqui. Pronto. Agora a gente procura mais um pouco. Fechamos as orelhas de viado. Só que também a gente precisa de mais carne ainda. Espera um pouco. Vou procurar aqui um animal. Não. Olha esse. Cogumelo é bom, tá? Dá para comer ele. Ele abaixa a radiação também. Só que se você comer ele cru, você pode passar mal. Se você não tiver habilidade de... Dieta crua. Você precisa ter habilidade de dieta crua para poder comer aquele cogumelo. Mas no meu caso aqui, eu faço isso aqui, ó. Você chega nele aqui, acende a fogueira. Frita. Ele mata 25 da sua fome. Que graça. Bebemos a nossa última garrafa d'água. Vamos dar uma dormida aqui também. Agora a gente tem que procurar água. É inevitável isso. Não foi tiro, tá? Foi só fogos isso. Se a gente não procurar água, a gente vai morrer de sede. Mas primeiro vamos pegar aqui... Carne crua. Que a gente precisa de carne pura para a missão. E essa madeira aqui também. Não está aparecendo nenhum animal, cara. Eu acho que é por causa da nossa fogueira, tá? Vamos apagar isso aqui. Vamos procurar. Um acampamento abandonado. Tem algumas cabanas esfarrapadas e objetos espalhados por toda parte. Vamos coletar. Conseguimos uma mochila, lata e carne enlatada. Qual foi, LioJ99? Está com vergonha? Porra, fala aí no chat. Fica presente. Pegamos um ovo. Mais um ovo. Cara, eu não quero ovo. Eu quero achar um bicho para matar. Ah, não, velho. Aí ele me fode. Não dá para... Ah, que burro, velho. Eu botei não procurar, mas tem a opção de caçar. Muito burro, velho. Muito burro, muito burro. Eu ia ficar a vida inteira ali, velho. Sem achar bicho. Isso aqui é uma mina. Olha o que eu vou fazer com esse cara, velho. Ó, uma coisa legal também, ó. Esse montinho de... Parece uma toca, né? Aqui dentro tem um urso. Se você bater, sai um urso de dentro dela. Mas lógico que eu não vou bater no urso, né? Aqui, ó. Dá até para interagir. Se eu bater aqui, eu estou fudido. Que eu não consigo matar o urso, não. O lobo está chegando. A gente sai de perto, mais um pouquinho. Eu vou trazer o corvo também, para ele não desviar para o corvo. Eu quero que ele venha para cá. Isso aqui é uma mina, tá? O que a gente faz? A gente ativa a mina. Explode. E agora a gente encosta nele aqui. E senta a porrada. Matamos. É só encerrar o turno, ele vai sangrar e vai morrer. Pronto. Morto. Cadê o nosso lubinho? Aqui, agora a gente abate. Cata as carnes. E vamos para a missão. Missão concluída. Subimos de nível. Liberamos aqui a bike com carrinho. O respirador improvisado. E cavão ativado. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar aqui. Porra, podemos envenenar a besta, velho. Caramba. Eu vou pegar esse aqui. Depois eu pego o do cigarro. O que eu posso fazer aqui também? Eu posso pegar água. Eu vou pegar aqui pra vocês. Água suja. Galera no chat do jogo também falando um monte de besteira. Galera falando de pick blinders, velho. Doideira, velho. Tá bom. Entrar. Encontrar uma pessoa. Temos aqui o cliente. O cliente se envolveu em uma discussão acirrada com o comerciante e ainda não me viu. O cliente assinou a cabeça, satisfeito. E então, deu tudo certo? Bora entregar aqui os spoilers pra ele. Aqui o barqueiro. O barqueiro estava fazendo sopa de peixe numa cuba grande quando me viu. Ele assinou com a cabeça. E então, encontrou o que procurava em Belomorsky? Não. Eu quero saber o que houve. Com quem começou a guerra. O que está por trás da epidemia. Sopa. O barqueiro sorriu. Não precisa fazer tanto alarde. Ouviu falar de um instituto científico onde deviam estar trabalhando naquele vírus. Mas é perigoso. Radiação. Mutantes. Pessoas. Você não deveria pisar nessas partes. Onde fica esse instituto? Você não para. Eu já disse. É perigoso e você não está pronto. Fica aqui mais um pouco. Que aprimore suas habilidades primeiro. Ajude os moradores. Realize algumas tarefas no bar. Venda uns produtos. Converse com o Capataz. Depois, quando tudo estiver pronto. Volte. E eu conto tudo. Porra, velho. O cara vai fazer a gente passar tempo aqui mesmo, velho. Só queria seguir em viagem. O chefe da guarda estava me esperando no escritório. E aí, como foi? Nós os esmagamos. Que nada. Seus homo, eu tudo. Só eu que sobrevivo. Nunca duvidei de você. Aceite isso. O chefe da guarda me entregou uma recompensa por ajudar. Beleza. Vamos tomar meu café aqui, né? Tá. O que a gente tem para fazer? Teremos a nova missão em 40 minutos. 4 horas até recarregar todas as missões. Que bosta. Mercador. Gente, o que compra? É esse aqui é comprado, eu acho. Comprador. Esse aqui é o que a gente tem para vender. Não. Eu posso vender esse por aqui. O por eu vendo. Está especialista. A gente pode aprimorar essa merda. A gente precisa de chumbo, sucata, prego. Eu acho que eu tenho tudo isso, menos a sucata. Fácil de conseguir. E aqui a gente pode comprar coisas, olha só. Tem até uma vara de pescar resistente. Um mosquete. Será que dá para comprar bala? Esse mosquete usa bala de chumbo. Não, essa bala de chumbo a gente faz. E ele também conserta os nossos itens pela moeda da vila. Legal. Vamos sair. Cadê? Cadê? Onde é que sai o xizinho aqui? Pronto. Olha no chão. A gente catou a água. Catamos a água. Voltar para o acampamento. Fazer uma fogueirinha. Vamos purificar nossa água. Para não ver de sede. E nosso filtro quebrou. E fazer mais. Já fazer um. Purificar mais. 20 garrafas d'água. Mais aquelas 6. Subimos de nível de novo. Olha só. Ok. Dá para pegar o alcance de besta. Eu vou pegar. Tem a durabilidade da máscara de gás. Mas isso aqui eu vou pegar depois. Dá para fazer isso aqui. Quer ver? Ah, não. Não. Cobras. Três cobras. É legal. Tiro isso aqui. Coloco aqui. Eu venho aqui. Não. Eu venho para cá. Encerro o turno. Eu trago o curvo aqui para ativar o. O cogumelo. As cobras vão vir direto para o cogumelo. Tá vendo? 1, 2, 3. Vou morrer todas agora. Vamos torcer para elas morrerem. Ah, não. Não me mordeu. Duas vão morrer. Pronto. Ih. Não morreram. Estão vivos ainda. Caralho, me dei mal. Tá bom. Não dá nada não. Agora eu mato essa. E o curvo mata outra. Mas a ideia foi boa, cara. Se tivesse dado certo. Só não foi boa porque deu errado. Lógica boa essa. Tomara que a gente pegue veneno. É isso que eu queria. Quer ver? Conseguimos o veneno? Conseguimos o veneno. Vamos alimentar o curvo. Dá uma carninha de cobra para ele. Cara, que bicho que come, velho. Vai comer a comida toda. Ah, agora eu não consigo mais fazer nada. É que eu estou com sono. Começo ensofado. Não vou dormir agora não. Tem coisa para fazer. Vou terminar de alimentar esse bicho. Dá a carne de cobra para ele. Pronto. O que é que eu estou liberado aqui? Sinceramente, eu não quero fazer nada disso. Então, a gente vai dormir. Descansamos. Tudo. Nada. Agora a gente tem que fazer alguma coisa para comer. Vou colocar aqui a carne. O torcinho. Água. Lata. E mais lata. Temos um belo safado. Agora eu vou procurar sucata aqui na cidade para poder aprimorar a base. Aprimorando a base ali, a gente vai conseguir os itens legais. Pronto. Cara, se você chegou até aqui, muito obrigado pela tua companhia. Muito obrigado pelo teu carinho. Espero que você tenha se divertido com o vídeo. Espero que você tenha gostado de alguma dica que eu tenha dado. Ou rir de alguma besteira que eu fiz, que eu falei. Sei lá. Qualquer coisa. É isso aí. Valeu. Tamo junto. Beijo. Eu vou deixar aqui nos cards a nossa playlist. E se já tiver saído vídeo novo, vai estar na recomendação. Mais uma vez, obrigado. E até o próximo. Tchau.